Guarani vence fora de casa na raça e passa o esporte na tabela da série B Ex-técnico do Náutico foi contratado, tem técnico novo no Cruzeiro, festa em Belém Os torcedores vem sendo realmente bem tratados pelos jogadores da seleção brasileira Bom, esse e outros assuntos a partir de agora no nosso canal WA Repórter 100 Senta, pega pipoca, eu chego já Olá meus amigos ligados aqui no canal WA Repórter 100, sejam muito bem vindos A partir de agora vamos falar do futebol de Pernambuco, do Nordeste do Brasil E também do futebol internacional Você sabe que aqui no nosso canal tem vídeo todo santo dia Rapaz, muito obrigado pela audiência que o nosso canal está tendo Lembrando sempre que o nosso canal ainda é muito pequenininho E vai crescer na medida que você espalhar o nosso conteúdo nos grupos de zap zap E fazer isso aqui que é muito importante para o nosso canal Deixa o like Quem não é inscrito é meu convidado para se inscrever no canal E apertar o sininho para receber as notificações E olha só galera, tem esse QR Code aqui que é um Pix colaborativo Você ajuda o repórter, ajuda o canal e incentiva o nosso trabalho Qualquer valor será muito bem vindo, desde que seja de coração O endereço está aí na tela também do Pix W-E-L Araújo, arroba hotmail.com O El Araújo, arroba hotmail.com Tem também esse endereço na descrição desse vídeo Ajuda o repórter Bom, vamos falar de futebol? Tem tanta coisa para mostrar para vocês hoje Primeiro assunto do nosso vídeo Desejando logo a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Onde quer que você esteja nesse mundão de meu Deus Olha aí na tela Olha só rapaz O ex-técnico do Náutico Fernando Marchiori É o novo técnico do Do Sampaio Correia Rapaz, é Olha aí, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Bom, fica a pergunta no ar aí para todos vocês que acompanham o nosso canal Bom gente, uma notícia hoje Ou melhor, ontem Chamou a atenção de todo o Brasil Inclusive Sites até que não eram de futebol Vocês viram o que foi que aconteceu? Não? Então vou mostrar para vocês Aí na tela Uol Esporte Justiça bloqueia contas bancárias de Galvão Bueno Mas só acha R$ 36,87 na conta de Galvão Bueno Eita Galvão esperto Fez o Rapa logo Eita minha gente É um colega meu que ligou hoje para mim Rapaz, eu estou com 42 na conta Estou melhor do que Galvão Bom, eu não me inteirei ainda sobre essa notícia não Mas dizem que foi um condomínio Um condomínio de um ex da filha dele e tal Que juntou aí o dinheiro do condomínio todo E a justiça vai na conta Mas parece que avisaram antes O passarinho cantou ontem e tirou o dinheiro R$ 36,87 Essa é a notícia mais engraçada do Brasil Galvão Bueno tem R$ 36,00 só na conta dele E a cara dele aí está muito engraçada Bom, vamos a outro assunto Saiu arbitragem de Esporte e Criciúma Sábado às 15h para as 9h Olha aí Flávio Rodrigues de Souza, FIFA de São Paulo A PIT Esporte e Criciúma Sábado na Ilha do Retiro Esse juiz é bom, mas é chato Que só a gota serena Do cachorro doido Olha, por falar em arbitragem Olha aí na tela CBF define os árbitros das finais da Copa do Brasil Entre Flamengo e São Paulo Dia 17 de setembro Ida no Maracanã Daronco E 24 de setembro A volta no Morumbi Braulio da Silva Machado Os dois árbitros aí Que vão comandar a final da Copa do Brasil E aí, quem ganha Flamengo ou São Paulo São Paulo ou Flamengo Flamengo já tem um bocado de título de Copa do Brasil São Paulo nenhum Bom, vamos aí pra outra informação João de Andrade Neto João Grilo Publicou Renan Siqueira Deixa o Náutico Que vai defender o Figueirense Na Copa Santa Catarina O Náutico tá se desfazendo aí, né gente Dos jogadores E tem que fazer, né E tem que fazer Porque setembro, outubro, novembro e dezembro Parado graças a essa administração terrível Do Diógenes Braga Pense num presidente fraco Esse que o pessoal elegeu aí Pra temporada que vem Bom, gente Eu ia separando aqui essa notícia pro fim Mas parece que o vídeo de hoje vai ser engraçado Vai ser engraçado Eu vou deixar mais pra frente um pouquinho a notícia Que vocês o sentem pra não desmaiarem com essa notícia Porque eu quero logo atualizar vocês Que agora há pouco terminou Guarani Ou melhor Chapecoense 0 Guarani 1 Sabe o que significa isso, né Sabe, né, esporte Aí na tela Primeiro Vitória com 49 Segundo Guarani 47 Terceiro Esporte 46 Novo Horizontino 4º 45 O quinto e o sexto Criciúma e Juventude Os dois com 44 pontos Bom, desses que eu falei Só o Guarani jogou Então Vitória vai jogar Esporte vai jogar Novo Horizontino vai jogar Criciúma vai jogar Juventude vai jogar Então Já sabe, né, esporte Tem que ganhar do Criciúma Esporte não terá Sabino Não terá O outro zagueiro, né Que farrapou lá no jogo também Perdeu o Ronaldo E ainda pode perder Thierry E o Rosales também pegou o beco Pra jogar pela seleção Da Venezuela Então Provavelmente A defesa reserva Contra o Criciúma Agora Alô jogadores reservas do esporte Se vocês jogarem pior Do que vem jogando Sabino Thierry E os laterais Então meus amigos Pelo menos Pelo menos Joguem melhor Ô meu Deus do céu Então gente Só pra lembrar O esporte cai pra terceiro lugar No campeonato brasileiro Da série B Olha a responsabilidade Por falar no esporte O esporte divulgou Parcial de ingressos Olha aí na tela 12.218 torcedores Já 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 reservados Para esporte Criciúma Eu lembro sempre Esse jogo será 15 para as 9 É outro horário doido aí Que a Que a CBF está inventando Bom Olha essa informação aí gente Bolívia Acaba de anular Todos os resultados Do futebol Em 23 Por escândalo De manipulação De resultados Campeonato Boliviano E Copa da Bolívia Anulados Em alguns dias Começa tudo do zero Até dezembro Rapaz Eu vou dizer uma coisa Pra vocês Não está demorando muito Isso acontecer no Brasil não Não vai demorar muito não Vamos por mim Não vai demorar muito não Vamos lá Bom Cruzeiro de técnico novo Olha aí na tela Zé Ricardo É o novo técnico do Cruzeiro Seja muito bem vindo Junto com o treinador Também chegam ao clube O auxiliar técnico Kleber dos Santos O preparador físico Fábio Eiras É a notícia do Cruzeiro Bom gente Não esquece de deixar o like Pra impulsionar o nosso canal Pra gente chegar logo aos 12k Vamos fazer isso aqui Deixa o like Quem não é inscrito É meu convidado Pra se inscrever no canal E aperta o sininho Pra receber as notificações QR Code É um Pix colaborativo Pra você ajudar o repórter Ajudar o canal E incentivar o nosso trabalho Beleza? Colabora Bom gente Linda, linda, maravilhosa E o São Paulo Também a tendência É ficar um estádio Simplesmente maravilhoso Rapaz Tá todo mundo elogiando O comportamento dos jogadores Da seleção brasileira Lá em Belém Rapaz Há muito tempo Que não tem futebol Lá em Belém Da seleção brasileira E aí Neymar tá lá Richardson Rapaziada toda E o Eric Faria Ex Da TV Globo Olha o que ele colocou aí Há muito tempo Eu não vejo Tanta demonstração De amor Pela seleção E pelos atletas Sobretudo o Neymar Como a que está rolando Aqui em Belém O dia todo Na porta do hotel Há centenas de pessoas Aguardando um aceno E quando acontece É como um gol Bonito demais Ver Aí que coisa bonita Os jogadores Da seleção brasileira Recepcionando Os jogadores Da seleção Os jogadores Da seleção brasileira Acenando para os torcedores De Belém Do Pará Belém Eu gosto demais Já fui umas quatro vezes Para futebol em Belém O ruim de Belém Que chove todo dia Todo dia chove A galera marca Não sei se vocês sabem Dessa história Quando você vai marcar Um encontro Você pergunta É antes ou depois da chuva E atenção Brasil Atenção mundo Esta declaração Vai mudar a sua vida Na tela Abre aspas Temos que parabenizar Temos que parabenizar A gestão do presidente Entrevando o cavalo Fecha aspas A piada do ano Contada aí Pelo grande Laércio Guerra Presidente do Parabenizar Parabenizar a gestão De Avando Carvalho Meu amigo Deixa eu respirar Olha Olha Só tem coisa Aqui Você só vê isso Aqui gente No futebol de Pernambuco E aqui no meu canal Viu É rapaz Aqui a gente Conta a verdade E demonstra Na hora A piada A piada é rápida Vem lá Vem cá Você já começa a rir Dentro desta Sensacional declaração Eu toco a bola Para você E você devolve Para mim Com o seu comentário Principal Nesse vídeo O que é que vocês Realmente acham Dessa declaração Do presidente Do Retro Grande abraço Ainda hoje Tem vídeo Saúde Acima de tudo E não esquece De deixar o like Um abraço